É verdade que você tem vontade de fazer um filme com o King de Bengala? Mais ou menos. Mais ou menos? Mas você e ele e as mulheres? É, as mulheres. Ah, tem que juntar com ele que tem a giromba. Você sabe que ele tem a girombona? O rocheiro de King de Bengala. Você sabe que ele tem uma pirocona? Você sabe disso ou não? Você sabe ou não? Sim. Não é muito grande? É muito grande, mas pro gosto dele. Pro gosto dele tá bom. Ah, então, ó, nós estamos com uma cobra aqui e eu tô querendo perder a virginidade hoje. Então, eu preciso de informações. Então, é, a gente pega essa cobra aqui, qual o tamanho da sua giromba? Entendeu a giromba? Giromba. Então, se você vai fazer, tipo assim, a cabecinha da giromba, ó. Aí você vai pegar essa cobra e vai falar assim, ó, a minha deve ser isso aqui, ó. É. É pequeno ou grande esse tamanho? É esse tamanho. Agora a sua, qual o tamanho da sua giromba? Ai, meu Deus. A minha é assim. Mostra, mostra. Mostra ali, ó. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. É o tamanho. É o tamanho. Aceita. O tamanho não é documento. O tamanho é duro como se fosse um rochedo de Gibraltar. Oh, meu Deus. É o tamanho ainda do Kid Bengala. Faz aí. Ali o menino é forte, hein. Vamos ver. Só isso aqui? Só isso. O Kid Bengala é só isso? É só isso aí. É o tamanho do seu. É o tamanho do seu. Do tamanho do seu do Kid? É. Então é razoável. Razoável. Aceitável. Então você tá igual o Kid, tá pau a pau. Pau a pau. É verdadeiro pau a pau. Então se o Kid te convidar pra fazer um filme, você vai. Vou. Mas você vai sentar a pinoca. Tá aí, mas aí se a hora que você pega com o Kid Bengala, ele resolver querer... Com outras garotas. É fazer um Kid Bengala com outras garotas. Isso. Mas não você e eles. É, isso que eu ia perguntar. Você na garota. Eu na garota. Cada um com a sua garota. E se o Kid resolver querer brincar no seu biscoitinho lá? Ele leva uma porrada. Ah, ele vai traga. Então ele entende. Você vai morrer até Natal. Você que não vai morrer até Natal acabou de assistir um corte oficial do canal de cortes oficiais de Tomoli Cast. E aproveita e também vai assistir os episódios completos do nosso canal no YouTube Tomoli Cast.